O dono da barraca estava trabalhando, atrás da mesa de doces, quando tudo aconteceu. Segundo testemunhas da Atena, uma moça andava na calçada, segurando o celular, quando o bandido se aproximou. Ele anunciou o assalto. Só que naquele mesmo momento, passava pela rua um homem de moto. Ele tentou evitar tudo aquilo. Tirou o revólver, apontou para o criminoso e fez um disparo. Só que o tiro não atingiu o ladrão. A 20 metros de distância dali, existia uma barraca de doces, onde trabalhava o seu João, de 53 anos de idade. Ele acabou atingido, com um tiro no peito, que transfixou o coração. Seu João morreu na hora. Aparentemente, o tiro tem um orifício de entrada do lado direito do tórax. E acredito que tenha transfixado, acertado o coração. Por isso que ele veio a entrar em óbito aqui no próprio local. A delegada que cuida do caso, levantou a placa da moto do homem que fez o disparo. Foi anotada a placa da moto desse motoqueiro. E a gente está tentando identificar. Segundo ela, o criminoso que iria roubar o celular da vítima, foi encontrado a poucos quarteirões do local e levado para a delegacia. O ladrão, ele já foi identificado pelos policiais militares mesmo, através de descrição dos populares, das vestes dele. E ele foi capturado, duas, três quadras daqui, e já se encontra na delegacia. Quem não está presente é a vítima, né? A gente precisava encontrar essa moça que teve o telefone, a tentativa de subtração do telefone, né? Seria muito importante encontrar essa moça. Parentes do vendedor de bolos estavam acompanhando o trabalho da polícia e não quiseram gravar entrevista. Seu João morava perto dali e trabalhava há muitos anos vendendo doces para quem usa o metrô da Barra Funda. É por isso que era conhecido e muito querido pelos clientes. Obrigado. Obrigado.